Então, estás aqui outra vez? Já, já, sabes que um bilhete a 4 euros é papar os filmes todos? Só este já vi 3 vezes e o ator principal, no fim, acaba por... Bailer alert! Toma! E foi papado. Se és Jorne, vais papar os filmes todos. Tens bilhetes de segunda a sexta por 4 euros e pipocas mais vida por 4 euros. Jorne, és tu.